A pedido de muitos em alguns vídeos atrás, hoje eu vou mostrar a vocês como é ter uma aranha. Nossa, eu sei que vocês tem muita dúvida, porém muita gente fala assim, ah, isso não é legalizado, como você tem uma aranha? Primeiro de tudo, é claro, eu vou contar a história por trás disso tudo. Uma história de responsabilidade, porque se você for ter algum animal silvestre, cuide bem dele e não pense em nenhum momento em soltá-lo na natureza. Essa aranha apareceu como na minha vida? Eu tinha um amigo que ele tinha essa aranha desde que ela era bem pequenininha. Infelizmente, ele cuidava dela de um jeito meio errado, porque ele alimentava ela com animais mortos. E quando você tem uma criatura extremamente, como eu posso dizer, com instintos ainda selvagens, você não pode tratar ela como um bichinho, um animalzinho morto, porque ela fica mal acostumada. Mesmo esse indivíduo ter sido criado em cativeiro, ilegalmente, sim, ela é ilegal. Mas esse cara cometeu o maior erro que qualquer pessoa pode fazer, que é casar. Sim, ele casou e foi morar junto com a mulher dele. Isso fez com que ela falasse para ele se livrar dela de algum jeito. Por isso, para vocês terem uma ideia, eu já namorei uma vez e a pessoa falou assim, ou decide entre mim ou os animais. E como vocês podem ver, até hoje eu sou solteiro. Então, esse é um erro muito grave. Sério, não mude por ninguém na sua vida. Então, ele ia soltar ela na natureza. Mas ele falou assim para mim, Ah, Juninho, qual o melhor local? Eu falei assim, não vá fazer isso. Me dá essa aranha que eu vou ligar para o Ibama para eles virem buscar ela. Mas como eu moro em uma cidade bem distante, como vocês viram na comunidade que eu postei uma foto da minha cidade, é claro que o Ibama não veio. Isso faz anos atrás. Então, eu peguei essa aranha para mim cuidar. Porque você não se solta um animal que é extremamente doméstico, porque ela não cresceu na natureza e devolve ela. Não é assim que funciona. Até porque pode ocasionar de alguns distúrbios ecológicos. Apesar dessa aranha, dessa espécie que eu tenho, ser aqui do Paraná. Então, essa é a história da Catherine, que é a minha aranha de estimação. E hoje vocês vão conhecer ela e ela já está aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ah, e uma coisa que eu sempre falo. Eu não sou muito de pegar os meus animais na mão, principalmente ela. Eu deixo ela ali bem tranquilinha. Infelizmente, por causa dessa quarentena, o sedimento dela não veio. Então, ela está com o sedimento mais antiguinho. Hoje eu troquei a água dela para ela ficar bem bonitinha ali para vocês. Esse é o terrário dela. Ela está escondidinha aqui. A bundinha dela lá dentro para vocês terem uma ideia. Opa, o câmera não vai cair lá dentro não. Olha, ali está a bundinha dela. Olha, que bonitinha. Então, esse aqui é o terrário dela. É um terrário bem simples. Por quê? É um animal que gosta de escavar. Como vocês podem ver, tem um tunelzinho aqui. Então, você tem que colocar um sedimento bem alto para ela fazer isso. E o algodão com água ajuda ela a beber. E também eu consigo identificar se ela está andando pelo terrário. Então, eu acordo, por exemplo, na manhã seguinte e olho se ela caminhou por aqui. Aqui tem uns galhos secos, né? Para ela entrar aí embaixo quando ela quiser. É um terrário bem simples que eu tenho que melhorar ele. Só que só ano que vem porque a quarentena estragou tudo. Aqui, para vocês verem que ela está comigo há bastante tempo. Essas são dois exoesqueletos que ela trocou na sua equidiza e eu tenho aqui. O resto são coisas que eu pego assim porque eu gosto de pegar qualquer coisa que eu acho no meio da maca. Então, para vocês verem. Até vértebras de vaca. E como eu estava falando, ter uma anã é muita responsabilidade. E aqui no Brasil é ilegal vocês criarem uma ou pegar da natureza. Eles sempre me mandam assim no Instagram. Ah, Diego, se eu posso pegar essa anã para me cuidar? Eu falo não porque ela é selvagem. Essa daqui, se ele tivesse catado na natureza e começou a cuidar e falava que ia soltar, tudo bem. Eu ia entender. Mas como ela cresceu desde pequenininha com ele, eu tenho que cuidar dela. E como é ter uma aranha? Basicamente, vocês têm que entender que essas criaturinhas aqui, eu disse que eu não ia pegar na mão. Mas eu peguei isso só para mostrar para vocês. Essas criaturas são diferentes de cachorros ou gatos. Elas não gostam de carinho, até porque elas não entendem isso. Por quê? O sistema nervoso delas são bem primitivos, então elas não entendem esses determinados aspectos naturais. Por exemplo, ah, eu quero um carinho. Ela não entende isso. O que ela quer? Um lugar bem tranquilinho para ela se esconder e ficar, oh, safe, tranquila, querendo se alimentar. Já vou devolver ela, porque esses animais não gostam de ser manuseados. E ela já está acostumada há muito tempo a estar comigo. Então, toda vez que eu vou pegar ela, ela fica tranquilinha. Ou será que não? São criaturas que mudaram pouco no decorrer de milhares de anos. Então, eu já sim levei algumas picadas dela e são bem doloridas. Por quê? A picada dela é diferente de uma abelha, por exemplo, que crava com tudo o seu ferrão. Ela, por exemplo, é como se você fosse ganchado por um anzol várias vezes. Ela pega assim, crava as quelíceras, porém não é só isso. Ela começa a puxar com tudo. Isso pode doer muito. Então, você tem que entender que nem sempre você vai poder manusear ela. O correto é você deixar ela ali, se você tiver uma caranguejeira. Porque ela não é um objeto de amostra. Quando alguém vem aqui em casa, eu abro o terrário e falo assim, oh, ela está aí. Eu não vou pegar, deixa ela ali quietinha. Porque muitas das vezes a pessoa pode, ela pode querer pegar. E alguns surtos de medo, a aranha dá uma mexidinha, a pessoa derruba e acaba estourando o abdômen dela. Porque essa daqui, ela é terrestre. Diferente de algumas que são arborícolas e curtem subir em umas árvores. Então, não é um animal para se ter se você quer exibir. Ah, eu vou pegar, vou fazer carinho, quero mostrar. Não, é um animal exótico que muitas pessoas podem ter para ajudar ela a ministrar cursos. Ou uma coisa que eu faço muito com ela, que é, eu estudo vários aspectos desse animalzinho em cativeiro. Como, por exemplo, o medo dela em relação a baratas. É um alimento que ela curte bastante, porém, se eu coloco o vivo ali dentro, ela não come, ela fica até com medo. Eu testei isso bem lá no começo, porque eu tentei induzir a ela a comer alguns animais vivos, diferente do que ele fazia. É errado, né? Eu devia ter continuado do mesmo jeito que ele. Mas, grilos, ela até arrisca comer alguns vivos que estiver andando ali, se eles forem pequenos. Outra coisa muito importante, é que se você for ter algum desses animaizinhos de estimação, você tem que lembrar que os alimentos deles são vivos. Então, você vai ter que ter um tenebrinho aqui, ah, maravilhoso. E o que eu faço? Eu tenho que criar meu próprio biotério, porém, eu não tenho ainda, eu tinha que ter feito a quarentena, mas a quarentena vai me estragar tudo. Então, eu compro de um amigo meu que ele cria os tenebrinhos para ele comer. Sim, eu tenho esse tipo de amizade, eu tenho que parar de arrumar amigos estranhos. O que eu aconselho para pessoas que querem ter alguns animais exóticos? Vão para o lado das serpentes, por exemplo, que são animais mais fáceis de cuidar e elas acabam acostumando com o manejo. Diferente de uma ananha, ela pode acostumar, mas, no decorrer do tempo, ela sai e quiser falar Eu vou meter aquele isso em você, seu vagabundo. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o like, vai ajudar muito. Até a próxima e tchau.